Olá, apresados alunos! É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos que são dedicados às dicas para você, para você poder, por exemplo, melhorar todo o seu texto na sua produção do TCC, trabalho de conclusão de curso, que é efetivamente o grande fantasma que existe hoje dentro do meio acadêmico, mas fiquem tranquilos, isso é efetivamente um mito construído, ele não é tudo isso, basta você ter esses detalhes sendo seguidos, essas análises sendo seguidas. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma questão muito importante que sempre está presente nos textos e às vezes é uma dificuldade muito grande para se trabalhar com essa chamada citação, ou seja, o parafraseamento, aquela citação indireta que nós fazemos dos teóricos que nós utilizamos. Preparei um materialzinho aqui para você dar uma olhadinha, olha só, então veja o nosso slide aí que eu deixo à disposição para vocês. O que é parafraseamento? Uma paráfrase é uma nova afirmação do sentido de um texto ou uma passagem usando outras palavras. Exemplo, a ciência é a grande fonte do conhecimento do povo. Autor, Sil. Esse é o texto original do texto do livro, então é a frase que está lá no livro. Como eu faço então esse parafraseamento, ou como faço essa citação indireta do autor? Exemplo, segundo Sil, no entendimento de Sil, algumas outras palavras que podem dar essa compreensão. Após a citação que eu faço do autor, eu coloco a data, a data da referência que eu tenho com relação à publicação dessa obra. Assim eu tenho lá, segundo Sil, 2020, a ciência representa uma grande fonte de sabedoria para uma sociedade. O que eu apresentei para vocês aqui é uma forma, um exemplo, né, que seria, poderia ser condicionado a você fazer e escrever com outras palavras aquilo que o autor traz no texto original. Aquilo que eu apresentei para vocês aqui no slide é uma forma que nós teríamos de utilizar o texto original para nós, então, fazermos essa releitura, essa interpretação. Mas é importante, você não pode modificar as referências do que o texto trata. Você pode utilizar ele de uma forma com outras palavras explicando a mesma coisa, o que vai dar uma credibilidade muito grande no seu trabalho. Assim, fica a dica de hoje, que parafraseamento ou citação indireta, ela tem uma referência importantíssima. Mas é necessário que você siga os critérios técnicos que são apresentados para a escrita de um trabalho que venha a ter citações indiretas ou parafraseamento. A todos obrigado e vamos para o nosso próximo vídeo, a nossa próxima dica. Se gostou do vídeo, coloque o seu like e também faça a sua sugestão do que você gostaria que nós estivéssemos aqui apresentando para vocês e discutindo. Então, vamos lá! Terminando o TCC e muito sucesso para vocês! Até o próximo vídeo de dicas! Música Legenda por Sônia Ruberti